Fala aí gurizada, eu sou o Marcos Roca e eu tô aqui com vocês fazendo a campanha do jogo Star Wars Jedi Fallen Order. Nós estamos agora indo para o décimo terceiro capítulo. É, a gente deu uma surra lá na nona irmã, é isso aí, décimo terceiro capítulo, bora pra tela do jogo. Deixa eu até olhar uma parada aqui que eu vi que me perguntaram, ó, como que chama esse empurrão, que ele é empurrão mesmo, gente, me perguntaram ali num dos, eu já fui postando os vídeos e um dos comentários era isso, como é que se chamava, é empurrão. Vamos dar sequência aqui, cair aqui, deixa eu só lembrar onde é que eu estava, não lembro exatamente de onde, eu acho que eu vim de cima lá, velho, acho que eu matei a mina lá, a nona irmã e vim de cima. Deixa eu só dar uma olhada nesse holomapa aqui que, outra coisa, mega hiper, é... criticada, é esse holomapa, e eu concordo com vocês que já comentaram isso, inclusive talvez seja a minha maior crítica do jogo, o holomapa e esse lance dos elevadores, eu acho muito ruim esse lance dos elevadores também, tá, gente? Tem uma parte não explorada aqui? Pois é, mano. Aqui embaixo, será? Porque aqui a gente veio daqui, mano. Como é que diz que não foi explorado aqui? Cara, eu vou ali embaixo, tá? Tô achando que tem alguma coisa pra trás que eu não vi aqui, já. E o holomapa, nesse momento, ajudou. Sabia que você ia entrar aí. Sabia, sabia. Que é isso, BD1? Nova empurriadura do sábio de luz. Vamos só ver se era isso que estava acabando, parei que o holomapa não pega dentro da água. Eita, bagulho ruim. Não, é isso aí mesmo. É que ele continua ali, na real foi uma sorte que eu dei, tá? Porque ele continua como meu explorado, porque eu acho que deve ter mudado alguma coisa naquela parte de cima. Você tem a impressão que a gente desceu dali, né? Ou eu tô só confundindo e o mapa é parecido e eu tô achando que eu já tive e que antes não tive. Só uma dúvida, gente. É mais rápido que eu tivesse subido pela lateral ali, velho. Eu vou subir ali, depois eu vou ver se eu não mapa, pra ver se sai essa parte aqui de... O amarelinho ali, ó, é não explorado. Então, acho que... Talvez a parada seja só subir agora aqui. Caraca, mas demorou isso, velho, velho. Ameaça, é caminho! Tá. Tá aí, discretamente, deixa eu olhar. Tá, saiu aquele não explorado daqui, velho. Então é porque eu tinha que subir mesmo. Mas assim, já tive aqui antes, tá, gente? Eu lembro que eu vim aqui, brotou uma aranha do nada e eu tomei um sustão. Vocês lembram? Aí, ó. Agora já tava mais esperto, mano. Ah, velho, eu tava me atendendo, velho. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Da outra vez que eu passei aqui, como essa aranha ela brota do nada, velho, eu tomei um sustão. Eu não vi o bagulho ali embaixo, tá, gente, né? Não tô perdendo tanto pra ele, não. Eu não vi o bagulho ali. Se ele bater, eu não tenho nem cheiro. Eita! Tem mais um abobadão lá atrás. Agora eu vou acompanhando aqui, velho, pra ver se... O que foi explorado e o que não foi. Tem uma jardinagem, né, gente? Só pra ver se eu não tô deixando nada pra trás aqui. O que é pior que é fácil de se perder e cair aqui, velho. Pode parecer besteira. Claro, já foi tudo bem. O cara é chato, velho, velho. Cara, minha defesa não tá funcionando, velho. Cara, quase que eu morro de bobeira, porque a câmera... Deu uma girada ali, ficou uma tela toda... Ei, BD! O BD queria olhar aqui, mano. Queria ver alguma coisa aqui, BD. Vamos olhar. Que escaneio esse maluco aí. Eu vim de lá, mano. Mas não era pra ter uma tirolesa? Um bagulho aqui? Não lembro. Tinha uma tirolesa. Algum esquema aqui. Eu achei que tinha. Deixa eu só dar um viso no mapa, ver se é por aqui mesmo, essa porta vai explorar. Tá na cautelinha né gente. Quer olhar ali dentro? O que você tem aí? Oh, outra empunhadora que sabe de luz aí. Achei que eu consegui mexer nesse elevador aqui não. Ah, tem uma porta aqui. Ah tá, eu acho que tá aqui. Tem uns raios lá em cima, uns trovões. Tá piscando lá em cima velho. Tá piscante. Outra coisa que me perguntaram no canal é quanto tempo é essa a game... Olha só aqui, deu uma travada master aqui gente. Que barulho é esse? Acabou a folga. Está bem. Avança! Ah! 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 Quanto tempo é essa no play desse jogo. Pelo que o pessoal tem comentado ali velho nos... Você não é tão forte. Ah! Que agora eu tenho um pulo e pulo né velho. Tem que lembrar de usar o pulo e pulo. Tudo que o pessoal tem comentado... Sabia que você ia entrar aí. É em 13 e 15 horas velho. Tinha alguma coisa aí dentro. Deve dar um pulo pra ver se é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Vale a pena meter um pulo e pulo ali. Esse apelão maldito. Tô conferindo aqui pelo mapa pra ver se eu tô indo pro lugar certo. Tô pra ver se vai conseguir ler aqui. Ah! Ah não! Que bom filho! É que como eu não tinha essa habilidade aqui até bem pouco tempo... Tem vários lugares que eu deixei de explorar antes por não ter essa habilidade que agora eu espero que eu consiga... Que eu consiga ir buscando esses parados que ficaram pra trás. Se ficarem esgotados temos que solicitar outros. Isso exige em formulários de requisição. Ai, quanto trabalho! Tinha um outro maluco deitado ali, vocês viram? Tinha um outro maluco deitado ali, vocês viram? Esses gases asfixiaram o Wookie. O Império tá envenenando o planeta. Vai escanear ele aí, bebeu? Não precisa. Com uma garra? Com uma garra? Mencionou música aqui, velho. Vocês acham que eu deveria puxar essa corda aqui e dar um vesudo pro... Eu não lembro se eu já tinha esse poder de puxar a corda quando eu passei aqui da outra vez. Já, mano, eu já tinha vindo aqui sim. Acho que eu tenho que voltar ali, gente. A gente tem que sonar uma música, velho. Eu achei que ia ter um monte de... A porta tá trancada? Essa porta não quer abrir. Não sei nem embaixo. Eu podia dar um pulinho ali, né? Rapidez. Eu vou ali rapidinho, velho. Se der ruim aqui... A gente tem que voltar a maior cota, velho. Então prefiro já deixar mais salvo aqui. Já aproveito pra pegar um... Dar uma descansadinha mesmo. Tem dois pontos. Deixa eu só ver quantos pontos eu preciso pra... Pra próxima habilidade. Acho que agora todas são de três, né? Agora tem esses de um... Isso aqui abriu depois, eu acho, né, gente? Ou eu fui deixando pra trás aqui. Não, o que eu quero é esse aqui, ó. Esse aqui e depois aumenta todos os danos do Sabe de Luz. Porra, esses aqui são os melhores, velho. Esse... Um dos pontos aumenta o alcance do arremesso do Sabe de Luz. É, arremesso do Sabe de Luz, velho. Não, esse de aumentar eu vou até pro... Tipo, a oportunidade que eu tiver de... De ir matando adversário, velho. Eu vou sempre tentar, porque... Deixa um visual rapidinho aqui. Só uma personalizadinha rápida, porque... É, aqui que a gente ganhou empunhadura nova, era isso? Desinterruptor. 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 Legal. Vou mudar um pouquinho de verde aqui, mano. Faz muito tempo que a gente tá... Só pra mudar um pouquinho. Deixa eu só dar um visual também no... Nesses... Poncho. Que eu fui pegando vários... Ah, o traje. Será que eu posso mudar o traje aqui? Fica mais legal? Ah, o traje é meio... Meio bosta. A nave assim é mais bonita mesmo. Esse tá massa, velho. Vamos com esse aqui do Inter, ó. Nossa, coloquei um atalho aqui. Uma conferidinha. Calma aí. Vamos subir o elevador... Tô vendo se não seria mais fácil vir por aqui mesmo, tá? Não, lá eu não consigo chegar, velho. Tem umas... Tem umas paradas lá que depois eu não consigo subir. Eu não consigo passar. Ah, tem umas cordinhas que eu lembro que chega no momento e a gente não tem distância suficiente pra... Se bem que agora eu tenho pulo e pulo, né, cara? Essa travadinha que tá dando ali tá... Sacanagem, mano. Vamos ver se o BD tinha manha de... Mexer em alguma coisa ali. Cafézinho pra dar uma acordada. Qual cara de drogadão tem esse cara, velho? Só parece um zumbi, mano. É as olheiras do bicho. Meio nóia. Eu não usei ainda o sapo de luz vermelho, velho. Se pá depois eu vou botar vermelho. Só pela zoeira. O BD tá meio vermelho e branco também, ó. Tô com um concho. Só dar um visual aqui... Ih, mano. Ah, aquele... Que ele se batuliza de novo no mapa. Dá ali, BD. A gente não veio aqui, gente, ainda? Hum... Interessante. Ibu! Aqui a gente já veio sim, tá? Porque eu lembro que tem umas aranha do capiroto aqui. Boa! Uma estação de patrulha abandonada. Essa área é perigosa, BD. Segredo coberto. Beleza. Eu vou tentar nem... É, nem vou cair ali, velho. Porque... Ali tem aranhas. Ah, se bem que seguinte, velho. Agora eu pensei numa parada aqui. Ah, mano. Eu tava defendendo o ariranha. Ah, mano. Eu tenho que ter a vontade de usar meus blocos mais fortes, velho. Ah! Estão ligados que eu vim aqui dar uma surra nessa aranha, né, velho? Eu falei pra vocês que eu vou tentar dar uma forçadinha... É... Pra ganhar mais pontos. Pra chegar no meu terceiro ponto. Que é pra conseguir colocar o meu... O sábio de luz. Pra que eu possa arremessar o sábio de luz. Aí, ó. Não dá pra dizer que é vermelho, né? É um laranja isso aqui. Acho que o vermelho é meio que exclusivo dos... Vilões, tá ligado? Da... Da parada. Mas, enfim. A minha ideia de ali dar um sacode na aranha era só pra isso aí mesmo, gente. Só pra ganhar um... Um pontinho ali. E ir deixando os personagens com o máximo de habilidade que a gente conseguir. Tu quer ligar de novo essa parada? Tá aqui, né, velho? Deixa eu desligar desse bagulho ali, velho. Nada lá. Tem, bebê? Ah, mano. Essas travadas nesse... Nesse mapa aqui são ridículas, velho. E foi nesse mapa aqui que travou da outra vez também, velho. Encontrar quem? Tá, mas era nada isso aí, né? Deixa eu chegar no lado de longe. A gente vai ter que voltar aqui ainda, tá, gurizada? Porque assim, como vocês podem ver, ainda tem lugares que estão bloqueados ali e tal. Mas, também, talvez, esses lugares sejam uma parada a mais pra quem tá querendo platinar o jogo mesmo e tal. É um capicine, pelo menos. O Cordova acreditava que a chave da Câmara estaria em Datomir. Você achou o Wookie? Achei. Mas o bicho tá pegando lá. O Império tá em todo lugar. Inquisidores? A Trila. A segunda, irmã. Se foi por enquanto, mas ainda tá atrás da gente. Ah, eu derrotei a nona, irmã. Ah, deu um silêncio esquisito, hein? Cal, quando eu fui capturada pelo Império, eu resisti. Eu jurei pra mim mesma que morreria antes de falar. Mas, então, essa sombra enorme chegou. Era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar e, mesmo assim, eu lutei. Mas, no final, eu sucumbi. E entreguei a Trila. E eu sei que nunca vou corrigir isso. Mas, Cal, temos uma chance de salvarmos os outros no Holocron. Saca só. A nona irmã falou sobre se tornar um inquisidor como se fosse... como se fosse inevitável. Mas você passou pela mesma coisa que ela e não se juntou a eles. Cal... Tá tudo bem, série. Vamos achar o Holocron do Cordova. Um clima esquisito, hein? Ei, tira esse laser do meu almoço! Ah mano, o BD ficou meio... O BD tá pistolão. Deixa eu só aproveitar aqui, cara. Já que eu tô... Eu não sei se ele... Não tenho muita certeza se eu tocar direto se ele salva. Ó, plantamos uma sementinha nova. Então só pra garantir aqui o... O save e o... O... Que é... Regenerar todas as paradas que a gente precisa. Salve. Cara, vou ter que interromper tua comida aí, porque a gente vai ter que meter o pé, velho. Deixa eu ver o que ela quer falar. Achei que tínhamos vencido aqui. Mas não parece que vencemos. Espera um pouco. Não tá vencido lá, não. Aí, a gente não viu os destroços de uma nave em Zepho? Será que tinha alguma coisa de valor? Eu já passei por um bocado de coisa. Mas nunca encarar a morte tanto quanto com vocês dois nessa viagem. É, melhor você encarar a morte do que ela te encarar. É claro que você ia dizer isso, seja lá o que significa. Vocês Jedi viram a força ou algo assim na hora que morrem. Então tá com medo do quê? É mais complicado do que isso. Ah, é verdade, então. Os Jedi têm coisas piores a temer do que a morte. Ah, bem, como é pouco isso. Já que no momento eu tô cruzando a galáxia atrás de uma lista de Jedi com dois... Sei lá, dois meio Jedi. Que jeito de me fazer sentir melhor, em sério. Ah, é mais valorizado, hein? Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Da Tomir. Cara, eu acho que esse aí foi o mundo mais xarope até agora, cara. Tivemos... Os personagens foram mais assim. Os personagens foram mais afazes. E quando alguma coisa fizeram um chateiro, cara. Tivemos muito ruim de matar. A nave, dentro dela, tem paredes, tem um Jedi. Tá tudo tranquilo. Quer falar? Fala. Calma. Tem um segundo? Você passou por muito desde Braca. Mas isso está longe de terminar. Quero que saiba os desafios que ainda vai encontrar. Eu dou conta. Eu sei do que você é capaz. Não estou negando isso. E sei o que tem que ser feito. Já fiz isso antes. Calma. Até o Jedi mais forte. Não sou a Trila. Vou ficar bem. Eu sei que não é. Eu não disse isso. Não estou pedindo para dizer nada. Está tudo bem, série. Sério. Só toma cuidado, Calma. Só isso. Posso ir para ficar falando com ele? Tem um lugar de cara aqui. Vai não dar um pulo alto assim. Deixa eu só ver mais uma parada aqui na minha personalização. Ah, é rosa. Eu achei que pudesse ser vermelho e branco, mano. Está exótico, hein? Vermelhão. Acho que vou deixar esse exótico aqui, hein? Não, beleza. Vamos seguir o baile. Deixa eu ver se não tem uma missão nova aqui, né? Já tem uma porta vermelha. Estou dando um visuo, cara. Para ver se não tem nenhum adversário que vá nos surpreender. Estou camuflado nesse mundo aqui. O mundo é todo vermelho, velho. Está lá um pulizão. Acho que a gente consegue pegar ele ainda. Ah, nada a ver com as arengas aí, mano. Está aí, areia. E aí? Ah! O cara... Ele ainda me mata, amanhã. Ele joga um estimulante! Mas de novo, né, gente? Mas e minha pontuação, mano? Eu ganhei ponto por ter matado esse bicho, cara. Ah, vim matar o bicho só porque eu achei que ia ganhar um pontinho maroto, cara. Pô, caí nessa, deixa eu ver. Ah não, é atrás da porta. Do lado da porta ali tem um... Falta a linha, né? Esses bichos largam o masto com o chão, não lembrava disso, cara. Tô ouvindo que tem mais, velho. Sacanagem, acho que era só isso aí, velho. Cara, às vezes eu caio nessas pegadinhas do meu explorado aqui, velho. Ah não, mas para aí, tem um bagulho aqui, ó. Dá pra caminhar na parede? Acho que dá pra caminhar na parede aqui. Calma aí, a gente tem que entender. De alguma maneira eu vou tentar subir ali, cara. Opa! Hummm... Ah não, para aí, para aí, para aí. Não é tão inútil assim quanto parecia. Olha aquele esquema, né, cara? Algo que ainda não está habilitado para mim. Eu não consigo caminhar aqui, velho. Mas deixa eu tentar entender aqui, gente. Talvez seja algo que ainda não dê para eu fazer. Tem algo que eu posso empurrar aqui? Tentando entender aqui, gente. Tô só tentando explorar para ver se tem alguma coisa aqui, velho. Não, velho, eu acho que aquilo ali vai ficar para um outro momento. Vamos pensar bem aqui. Será que eu consigo chegar lá? Esse barulhinho da zaninha, nojenta... O que foi? Tá fora? Tô pensando ali, ó. Tem um caminho pelo outro lado lá. Tô tentando estudar para ver se eu consigo chegar ali, gente. Boa, boa, boa. Boa! Que moleque que dá! Que boba! É gente, tá achando que é fácil? Tudo pra ganhar uma essência de vida. Alguém esteve aqui. Um forasteiro que não é desse planeta. Mas esse bagulho vale muito, gente. Porque essa essência de vida, se tu... Se tu pega avidez, ela te dá um novo estimulante. Tem gente muito hostil aqui, velho. O que? O que é isso? O que é isso? Que coisa é isso, velho. Fora. Estimulante, BD? A gente já viu que tinha sobrado uma, velho. Olha só, já tá ali esperando a maldita, velho. Sai, bicho maldito! Ela não deixa nem eu chegar lá, cara. Vai que vai ter o que é teu. É, eu vou tocar mais um estimulante aqui porque... Caraca, é um rolezão, velho. Deixa eu ver se eu tô indo pro lado certo. É que eu sei que eu já passei, tá, gente, quando eu arremessei as aranhas longe. Agora eu só tenho que ver, é por aqui mesmo. Ó, BD, vamo lá. Ah, boa, BD. Agora tu veio muito. Vamo dar uma olhada. Novo emissor obtido. Beleza. É, o invasor! Tá bem? Vem, luta comigo! Vem, luta comigo! Vem, luta comigo! Vem, luta comigo! aqui vai bebê Nossa, mas eu tô defendendo, mano. Sei lá o que aconteceu ali, mano... Primeiro é isso aqui que eu não sei porque que desativou. Beleza, deixa eu ver, tá aqui de um lado. Não consigo abrir. Sacanagem, velho. Tá lá descansadinha... Beleza. Subiu... Subiu desse, vem aqui. Ataque-se em troço. Isso não vai parar. Tem visão do cara, velho. Legal, Felipe. Aqui, BD. Ele tá procurando, ataca! Isso que eu falo, velho, é que nesse mundo aqui... Me mostra os famosos... Até esses caras que são simples adversários do mundo, eles são fortes, assim, cara. Então acaba tornando esse mundo um lugar bem... Bem hostil mesmo, assim, bem difícil de passar, cara. Porque tu acaba perdendo bastante vida. Tá, acho que eu queria ter certeza... A verdade, a gente já foi ideia desse maluco aqui, já. Quer falar alguma coisa, hein, mano? Como sabe tanto sobre a Irmã da Noite? Observando? Eu vi muitas coisas desde que cheguei aqui. O que isso quer dizer? Precisa significar algo? Muitas mentes brilhantes se perderam em busca de... Ordem. Eu tenho que ir. Falou aí, ô trouxa. Eu acho que da outra vez eu não tinha pulo e pulo, então eu não consegui chegar aqui. Não deixe ele desviar. Você tem os Jedi! Ai! Tô meio perdido aqui, cada um... Cada um dá um tipo de alguma coisa. Ei! VD! É que tem um que eu der esse aqui. Só consegue rebater assim, meu. Por isso que eu fiquei chupando bala ali, tá? Por isso que eu fiquei chupando bala ali, tá? É que tem um que eu der esse aqui. Ele só consegue... Ele só consegue rebater. Enfim, perdi uma vida ali que eu não precisava perder, mas também... Certo. Dá pra subir, mas não sem equipamento. Que porra é essa, mano? Morro! Calma aí, calma aí, o que que tá acontecendo? Calma aí, é isso aí, ensina aí! Calma aí, é isso aí. Na última coisa, bebê! Eu achei que a gente desenvolveu uma habilidade nova ali, um novo equipamento e tal. Eu vou correr e salvar o Azar. Falta pouco para a nossa habilidade nova ali, hein, gente. Mas não é a hora da casa. Isso, né? Se tiver... Qual a sua fobia já dá ruim aquela cena ali. Você não pode passar daqui. Sai da frente. Não. Ele tinha razão sobre você. Quem? O quê? Jedi são ladrões e são mentirosos que não trazem nada além da morte. Atrás. Se me atacar de novo, eu vou derrubar você. Ah, eu não vou fazer nada. Mas minhas irmãs mortas... Voltam a seguir a sua vingança. Tá fora com a pereta. Nossa, mas não deu nem pra comer essas irmãs mortas aí. Valeu, BD. Irmãs da noite reanimadas. Tá, eu acho que elas vão passar a ser os adversários do mapa, assim, saca? Vamos só ver isso aqui... Mais mortos vivos! Bora, bicho! Mas assim, gente, são adversários... Como será ver? Deixe esse lugar! Ajuda a BD! Ajuda a BD! Ajuda a BD! Olha só! Não toma esse problema! Sai, sai! Sai do aço! Mano, eu ia matar ela ali, velho! Não sei! Não ia fugir ela. É, eu não... Eu não tava fugindo não, mano. Foi um OLE sem querer, mas... Foi um OLE sem querer, mas... Deixando isso! Tipo assim, como eu tô atado a pontuação ali, falta tão pouquinho... Pra gente chegar no... No terceiro ponto ali, né? Pra conseguir a habilidade que eu quero. Cada morte que a gente... Olha essa aranhazinha lá embaixo, rapaz! Eu acho que eu tô conseguindo um ponto. Conseguindo um ponto Wi-Fi ainda, mano. Eu tô num momento de tensão aqui, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu vou confessar pra vocês que eu ataquei sem ver, cara. Porque... Esse giro de câmera... Eu já falei antes aqui, mas eu tenho queixado bastante dele. Ele é bem falhado, cara. A música tá tensa... Como se tivesse mais gente pra me atacar, velho. Vai pagar pela morte delas! Vai pagar pela morte delas! Vou escrever no canal! É, mano... Só que agora não vai dar tempo de carregar de novo. Acho que a outra a gente já tinha esclashado já, né? Ficou só aquela aranha lá. Obrigado. A aranha tá morta também, velho. Como essa irmã da noite continua seguindo a gente? A série os chamou de usuários da força. Mas eu nunca vi a força sendo usada assim. Vamos ficar de orelha em pé. Peraí, você tem orelha? Eu não sabia se ela ia saltar ali. Alguma ideia do que seja essa criatura? Tomara que a gente não descubra. Quem que tá falando? Eu só consegui deixar eles com paz. Isso aqui é intragível ou não? Eu acho que eu tenho que pisar ali, né, velho? Mas... Antes de pisar ali, deixa eu só ir naquele outro lugar ali que não foi explorado também. O objetivo adicionado. Ah, os caras tão fazendo uma fogueirinha ali, mano. paleta. Por quê? Até tudo. Onas dos Irmãos da Noite. Estamos chegando em alguma aldeia? Não é nada Ei, luta comigo Quase morto Acha que vai me vencer? Eu vou te acertar Ajuda, bebê Eu vou te vingar, irmão Beleza, vamos cair Isso foi um ataque Nossa, tem um debochado o ataque Como se fosse mais poderoso Eu acho que falta um Eram três Esses vagabundos aqui, mano Cadê o outro? Será que acho que tem um outro que conseguiu empurrar lá pra baixo? Eu acho que é um cara mais faroso que essas aqui, velho Ih, gente, falhou o eco ali Porque os caras atacaram na hora Ah, não Mas aí eu voltou o bagulho, mano Ele voltou Vai, droga Vou pegar um pouco aqui Eu vou correr batendo o bagulho, mano. Eu vou correr batendo o bagulho, não dá tempo dele atirar em mim, gente. Aqui em mim tinha outro na lateral lá, velho. Ah, pô puto quando acontece isso, mano. Se ele rebate o bagulho, ele não rebate, velho. Atirem, que bruxa. Calma, mano. Na moral. Preciso de ajuda. Sempre achando coisas. Eu também não tinha visto não, BD. Tem que chegar lá, velho. Valeu, hein, jogo. Foi muito honesto agora. Só falta voltar esses bichos aqui, mano. Eu só acontar azul o bagulho. Beleza, um save aí. E aí já nos deixou mais tranquilos Vou pegar um negocinho de arremessar... Não! Volta, 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 volta Eu tô imaginando desde o começo, né? É isso aí mesmo, que loucura, mano E aí Mentira Nem toquei que esses caras iam voltar, mano Ai, que não vai tão longe assim E aí Depois certamente vai ter habilidade pra jogar mais longe e tal Não Meia volta, mano Meia volta, Jedi Eu nem vi nada aqui, né, gente? Que eu pudesse puxar, mas... A gente vai ver lá A gente vai ver lá A gente vai ver lá Ajuda, por favor. Aqui, BD. Tem que matar, mano. Me dá um estimulante, BD. Esse bicho não era forte aqui, não, mano. Ele tanca meus rapazes muito, velho. BD, preciso de ajuda. O bicho não morre, mano. Ele tomou três estimulantes, velho. Pô, tá louco? Que bicho apelando, cara. Ele não tem o tempo de jogar essa caixa em cima dos bichos, mano. Vai, BD, dá-te o show aí. Não tem a minha za, eu estou comendo. Será que eu que desdenhei o lobisomem ali, cara? Mas acho que não era forte assim não, velho. 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 Tu acaba gastando vida nos adversários normais. Não, velho. Não, velho. Bora meditar. Não, velho. Não, velho. Tô achando que é lá que eu vou ter que ir... Não, velho. 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 Eu acredito que eu acho que eu acho que ele consegue reagir no meio do meu ataque. Morreu uma parte. Pode jogar o estimulante? Me sentindo melhor. Valeu. é isso aqui era uma arena os irmãos da noite só respeitam aqueles com poder ah mas eu desci aqui só para pegar aquele eco mesmo velho a aranha parece que está maior que as outras não parece nossa velho nossa velho peraí, 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 deixa eu sair fora um pouquinho, calma aí, vamos entender aqui a situação pode me ajudar aqui ei, bd quase bateu no bd ali, achei que o bd fosse uma aranha menor a nave caiu, ele fugia de alguma coisa, assim que se faz, quer olhar ali dentro, que é o bd1 não com a trilha de concha, coisa mais inútil parece que eu nem explorei o suficiente lá em baixo velho o zumbi langer tchau 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 mas alguém querendo voar aí não? tem muita coisa que não foi explorada aqui velho tem mais um eco como é que eu vou chegar lá velho e aí? vou lá as armas realmente esse jogo aqui dá pra fazer de maneira bem mais rápida assim gente, se não quiser perder tempo pegando essas perfumarias que tem nele aqui não estamos tão mal né interessante, interessante deixa eu ver ah, mas dá pra fazer isso aí produção nossa, parece que tem que ser muito rápido pra fazer isso, cara, mas eu acho que é assim que pega o eco, tá? vamos ver mano, se realmente precisa, daqui a pouco eu tô fazendo um trabalho aqui de chinês preso e nem preciso, aqui tem um eco as irmãs da noite chamavam sua líder de mãe, ela usava magia poderosa a música já tensionou aqui, velho meu deus Se liga nesse capirotão Porque por mim deixa eles se matarem, velho Você viu a sombra? Ela cobriu o céu? Sim, você soube? Sim, ela voa ao meio dia Muito preocupante Um invasor Sim Nossa, velho Deixa eu tentar meter o pé desses caras aqui Não perde ele de pisca Tem muito caras aqui, velho Volta aqui Para Em cheio Vamos matar os Jedi Irmãos, vem junto comigo BD, estimulante Não vai vencer Nossa, eu tive que meter o cagalhão ali mesmo, velho Mas você não vai ficar assim não, velho Eu não tenho nem estimulante E eu não consegui arremessar os caras, velho Que eles fazem Quando eu dou Me tento empurrar Eles fazem tipo um flick para trás, sabe? Tipo um macaquinho de capoeira Um invasor Um invasor Ali embaixo Os caras, eu acho que esses bichos tudo regeneraram, cara Eu acertei Tem alguém aqui Lutem comigo, irmão Nossa, desesperado por um save aqui, velho Se ele estiver me seguindo, caiu casa Meu Deus, cara Eu fiz o pior O pior cagalhão do jogo agora Eu fiz, velho Para aí, mano Eu esqueço dessa porra, velho Eu vou ter que voltar aqui em algum outro momento, velho Eu vou meio na defensiva aqui, velho Se brotar um aranhazinho daquelas Apenas a morte espera você aqui Agora, puxaria Ah, mano Não acredito que eu achei um ponto de meditação Caraca Salvou muito, velho Agora eu poderia voltar lá e dar uma surra naqueles caras lá, né Mas não vou Por aqui, velho Por aqui, velho Por aqui Por aqui E agora, gente? Espera aí, pode ser perigoso. Aí, bebendo. Tá me dando louco, mano. Tá me dando louco, mano. Ele é lento, ele é lento. Tá me dando louco, mano. 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 BD, preciso de ajuda. Cara, o que eu tô percebendo é que o lance é circular o bicho, tá ligado? Joga o estimulante. Mas tu não pode perder a visão do bicho, que é o que me derruba sempre. Eu consigo ver ele, às vezes. Agora eu tava defendendo. Agora eu tô com o bobo, hein? Esse lance da câmera que é brabo, velho. Que dentro da barca... Ajuda, por favor. Eu tô com o bicho, velho. Eu tô com o bicho, velho. Eu tô com essa roubadinha. Eu tô com o bicho, velho. Eu tô com o bicho. Eu tô com o bicho. Caraca, o bicho é muito bom. 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 Pulo e pulo, vem circulando o maroto. Acho que ele se foi. Mas ele não morreu, ele só meteu o apelo mesmo, a cara dura de vazar. Ah tá, a gente tava mexendo nesse maluco antes, quando ele apareceu. Eu achei que ele ia se mexer. Pegamos umas garrinhas do Wolverine, agora dá pra escalar. Um gato está maravilhoso. Olha lá. Ah, virei uma aranha agora. Ah, agora é um gode, gozado. E ele escala rápido ainda, cara, com esse bagulho. A câmera não ajudou muito ali, bagunçou o processo, mas vamos nessa. É que a câmera não afasta, velho. Daí fica bem difícil de eu conseguir me orientar pra pular ali. Eu gostei que é rapidinho, velho. Tô ouvindo barulho de morcego, cara. Tô com medo que aquele bicho volte do nada, aquele lazarento. Tem um save aqui pra nós, depois da gente expulsar o morcegão podia ter agulizado. Caraca, contorcionismo mesmo. Mas a gente já tava bem perto da porta pra nave ali, aquela última hora que eu olhei no holomapa. Tá bom. Mapa super elogiado do jogo. É muito claustrofóbico isso aqui, velho. A ventania pegou aqui, hein? E o medo daquele bicho vir do nada voando aqui, cara. Já pode ver que estamos salvando aqui, hein? Deixa eu só aproveitar e ver uma paradinha aqui. Na árvore de habilidade eu tinha visto que tinha uma habilidade que era pra jogar mais longe ainda o bagulho. Realmente todos os danos... Cara, eu acho que esse aqui é o melhor que tem, velho. Pro próximo 3 pontos, tá? Aumenta o alcance do arremesso do sabre de luz. É, esse aqui também parece bom, velho. Deixa eu ver o que a gente deixou pra trás aqui. Vida máxima do Carl aumentada. Hum, também bom. Realizar uma evasão. Precisa pra um brevemente desacelerar e imitar. Então eu acho que é o seguinte, cara. Esse aqui que arremessa o sabre de luz dupla em uma área ao redor de Carl. Pô, esse aqui é massa, velho. Esse aqui é dois pontos. É, eu não sei. Eu acho que eu vou primeiro dar-lhe esse aqui e aí depois isso é uma parada meio aleatória, entendeu? Que esse aqui eu acho que é o máximo assim, né? O... Aumentar a força eu acho que é o que mais vai nos ajudar no jogo. Vamos lá, vamos lá subir em aranha. Se abaixa, amigão. Não deixa eu te acertar. Ah, eu ia falar. Ele botou sua vida maior esse lazarento, cara. Além de voltar, ele vai estar roubando ainda. A vida dele dava um tipo de mudada, cara. Vamos morrer! É, bicho! Não! Mano! E agora? Não tem que fazer nada aqui, gente. Vamos lá. Ah, tá aqui. Oh! Eita! Não se bagulho, não sabe? Que coisa que você vem aqui, meu Deus. Vai ficar chegando muito personal aqui, não é? O que vocês estão vendo aqui, meu Deus? Quem são os bichos? Agora que entendi, agora que entendi. Não, vamos nós de novo. Ah, mas não dá pra controlar ele. Eu acho que esse jogo cura com criaturas que voam, né? Prepara, bebê! Pula! Eu não sei como a gente vai descer daqui. É uma bela queda. Pular de novo? Tá, confio em você. Fica. Você está bem? É, eu estou bem. Queria poder dizer o mesmo sobre essa criatura. Cara, a gente não conseguiu pegar aquele save que estava lá em cima. Pegou um troféu, beleza. Ô, BD, vamos lá. Mano, eu preciso de um save, velho. O Gris ia achar essas vinhas bem sinistras, mas é o Gris. Essa aranha vai ficar voltando pelo charoff. Agora a gente pode escalar aqui, velho. No modo aranha. Ah, todas as vezes eu vou aranha ali, já desci e sentando com o dedo ali, né, velho? Não é? Não é? Seus? Eu só queria pegar aquele save ali velho, não quero lutar com ninguém. Estou em paz aqui seus arrombados. Nossa cara, eu abri um mapa e brotou aranha aqui velho. Pera aí, deixa eu concentrar aqui para o lugar certo, porque eu fiquei muito encarnado ali em querer pegar o save e de repente nem... Talvez nem seja necessário. E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui foi um daqueles lugares que eu meti o pé, eu acho, gente. Eu saí correndo de um monte de adversário que eu meti o cagalhão, né? Eu acho que era por aqui. E aí? 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 Tem que me ligar nessas coisas, cara Porque daqui a pouco demora ali pra subir Que ele treca Um roubo de golpeira Saco Eu acho que é ali, tá, gente Só dar uma conferidinha aqui rapidinho Essa é a ponte até a aldeia deles Duvido que esperavam que a gente voltasse Deve ser um jeito mais discreto de entrar Não, eu sei que tem, mano Fica tranquilo, eu já vi Eu só quero dar um visu ali embaixo antes Eu já entendi que é do outro lado ali e tal, gente Fica tranquilo, tá Quero ver se eu não tô deixando nada pra trás aqui Sério, não tinha ideia que isso tava aqui quando baixei a ponte Eu só queria ver o que ia acontecer Como você ia ser em Cachique Sentir o eco, vamos nessa Sacrificamos muitos Ele é perigoso demais Devíamos matar ele Não, vamos levá-lo em bons vistos Ok, ABD Aqui que eu vi, né Só quero ter certeza que eu tô explorando tudo Aí, ABD, dá uma olhada O que você tem aí? Esse material que sabe do mundo É só pra fumaria Esse material que sabe do mundo Só pra faria Ainda não, tá Só pra faria Ainda não, tá Ainda não, tá Só pra faria O que você tem aí? O que você tem aí? O que você tem aí? Saio Por aqui que eu vi Tem que ir com essa garrinha agora aqui, gente. Abriu muito das nossas opções no jogo aqui, velho. Beleza, vamos ver. Pra deixar mais sossegado. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Você não tem poder de verdade. Porra, fica um puto quando eu estou defendendo e os caras estão... Cadê sua habilidade? Você é sinistro. Não vai vencer, invasor. Está sobrecarregado, Jedi. Não pode esconder suas fraquezas. Juntem comigo, irmãos. Você não tem poder de verdade. Não perde ele de vista. Não é pra parar! Não. Ele tá tremendo. A morte tá vindo te pegar. Agora, BD! Sua derrota tá garantida. Irmãos, me ajudem! Os Jedi são fracos assim? Lutem comigo, irmãos! Ele tá tremendo. Eu acertei os Jedi! A morte tá vindo te pegar. Agora, BD! Ele tá se curando! Não deixa! Vamos acabar com você! Me enfrenta, covarde! Sua derrota tá garantida! Você vai se curvar, a gente! Vestimulante, BD! O que é? Vestimulante, BD! Vestimulante, BD! Vestimulante! Vestimulante, BD! Ah, tem um vagabundo ali embaixo Caraca Ah, foi uma só no vagabundo Ah, ganhou mais uma pintura na nave, pelo menos Não doeu um tanto Cara, eu acho que alguém me deu uma flechada de longe aqui, velho Tô cansado de ficar esperando instruções da irmã Temos que acabar com esse invasor Eu acho que esse eco, ele podia... Eu nem tinha visto, cara, era só o tiro vindo... Esse eco, ele podia, pelo menos, encher o estimulante que tá, né? Eu acho que o caminho certo seria pelo outro lado, então vamos dar um besudo aqui rapidinho Ah, mas daí também tá bombando, meu irmão Ah, esse cara, eu ficava aqui em cima Pode crer, eu tava ali embaixo, né? Então tá suave Mano, eu vou descer ali Porque eu não fui pro outro lado aqui, ó Eu vi que tinha aqui um bequinho, um bagulho pra ir Cara, a gente tá assim, a gente tá muito perto de conseguir a terceira força ali E aí eu vou habilitar o acho aquela lá que deixa o meu sábio de luz com mais força pra tudo Ai, meu Deus Tá, agora sim Achei que aquele cara ia regenerar, mas não regenerou Melhor pra nós Aquele critério que o outro lado é o óbvio, então a gente vem dando cuidado, esse aqui é só... Só pra ter certeza que não tem nada pra cá Ah, tá, ali onde nós estávamos antes, eu acho que foi ali que a gente lutou com aquela... Cabeçada, né? Tinha um monte de cara ali, velho Eu, na real, contei pelo menos sete e mais a aranha, velho Então... Era uma parte meio chatinha, porque esses caras daqui, como eu já falei antes Esses irmãos da noite, alguma parada assim Eles são os mais fortes, cara, que eu achei dos mundos até agora Como adversário comum do mundo, saca? Pra ser assim, o... o NPC É... do mundo que tu tá, esse aqui até então é... até as aranhas, velho, são bem fortes Cal, você encontrou a tumba? Quase, eu tive um pequeno imprevisto O Gris está muito estranho Ele jura que viu alguém do lado de fora da Mantis Datomir está afetando ele Acho que ele é assim mesmo Você está bem? Não estou vendo coisas, então... sim Estou saindo da aldeia dos irmãos da noite agora Espero retomar o rumo logo Parece que você está se virando bem É, eu e o BD damos conta Eu vim aqui, gente, porque assim, o óbvio era ir pra nave ali, né? Ok Peraí, o que aconteceu com que ele ia alguma coisa aqui? Não Olha Um adversário Você não tem poder de verdade Véio Sai fora, mano Não quero estar com vocês mais Enchi o saco de vocês, velho Eu pensei em ir ali salvar, tá, gente? Mas como eu estou perto aqui, supostamente, da nave Tomara que eu não me arrependa Mas eu acho que vale mais eu ir ali da sequência Porque ali foi só pra desbloquear um atalho Então está tudo certo Porque provavelmente a gente vai ter que voltar aqui ainda, né? Não sei mais o que falta desenrolar pra essa história aqui Mas acho que a gente ainda vai dar alguns rolês Nos mundos que a gente já passou, sabe? Não vai me dizer que era por lá mesmo, velho Ih, mano, eu achando Eu achando que estava humilhando que eu tinha descoberto um atalho Mas era por lá mesmo, velho É, então não vai ter jeito Eu vou ter que passar pra aqueles dois caras Porque a nave fica nas costas de onde eles estavam Agora o que eu estou pensando É se vale a pena eu pular ali Pegar a cordinha E salvar e voltar Entenderam? Porque daí se der ruim Pelo menos eu volto A partir dali, saca? Vocês vão entender o que eu estou falando Eu vou salvar aqui Porque eu consigo voltar nessas cordinhas E se der alguma coisa errada com aqueles caras ali Que eles são meio apelões A gente nasce aqui, velho Porque eventualmente nos jogos aqui, cara Quando eu estou jogando Às vezes quando eu tenho uma morte meio boba Às vezes eu corto do vídeo isso, sabe? Pra não ficar um vídeo meio... Cadê eles, mano? Esse pau está escorrendo, velho Irmãos, um invasor Sim, isso não vai parar Só pelo pontinho Só pelo pontinho Ataque esse intruso Você não tem poder de verdade Podemos vencer, irmãos É, podemos, né? Às vezes ele não ataca, mano Com o meu ataque mais forte Cadê sua habilidade? Isso, vou ter esse ataque aí, mano Me ajuda a vender Deve pegar um estimulante Sua morte Aí, ó Só pelo pontinho De habilidade pra dar um esculacho Nesses otários aí Agora, pelo menos, a gente pode Deixar o nosso sábio de luz Mais forte ainda Aqui eu já meio que decorei Tem três aranhas na esquerda Aqui Opa Eu já não estou na esquerda Não estou reta mesmo Nossa, mas essa veio rápido, hein, velho Eu poderia ir por aqui, eu acho Eu acho que ele é um esculoso, mano Eu acho que ele é um esculoso É o que eu falo, às vezes o jogo tem esse lance aí de ir pra uma parte mais escura E é horrível, velho, porque tu realmente se perde Podia ter passado o batido? Podia ter passado o batido? Podia ter passado o batido. É mais legal dar um sacode? Ah, é bem legal dar um sacode, velho Sei lá, mas eu sei porque essa aranha tava... bugadaça ali Hum, vai ficar tudo por cima mesmo, velho Falou Eu acho que agora, quando eu for salvar na nave, velho, eu já vou habilitar essa parada da força maior Pra não correr o risco de esquecer depois e habilitar o bagulho errado Fala, minha filha Ai... sei que não estamos nos falando direito, mas... posso te fazer uma pergunta? Preciso de ajuda Estou ouvindo Me reconectei com a força, mas... ainda me sinto paralisado Por que você acha isso? Toda vez que eu me abro, eu... vejo o Mestre Tapau Você sentiu isso, mas continuou fortalecendo sua conexão com a força Sabe o que isso me diz? Que eu não sei o que é bom pra mim? Que você é forte o suficiente pra aceitar suas emoções Dê tempo a si mesmo Sério, eu... muito obrigado, de verdade Beleza Já teve resenha Calma aí A nave, dentro dela Tem paredes Tem um Jedi Tá tudo tranquilo Esse cara tá doidão, mano Tá muito na droga Deixa eu aproveitar aqui Fazer o meu blá Vai, meu filho Medita aí O que que te falta? Ah, tem que aparecer escrito no editar, velho Deixa eu aproveitar pra fazer aquela parada que eu tô falando pra vocês Deixa eu ver qual que vai ser a evolução, se realmente vai ser sensível assim de... Aumenta todos os danos do Sabre de Luz Beleza Dano do Sabre de Luz Acho que esse vai ser bem importante Agora o próximo, cara A gente pode ver se quer... Tipo arremesso do Sabre de Luz duplo Parece bom A vida máxima do Carl é aumentada Talvez seja esse aqui o próximo Ou... Realizar a nevasão Tá, esse aqui, beleza Deixa eu ver esse aqui Esses aqui são de arremessos Aumenta o alcance A força do Carl é aumentada Tá Não, beleza Beleza, beleza Tamo grande demais Deixa eu ir pra outra tela aqui Naquela tela do... Gurizada, gente Então eu vou encerrar esse capítulo por aqui Ele até ficou legalzinho Ficou um pouco comprido assim Eu acho que a gente já passou Com certeza da metade do jogo E é isso aí, gurizada O próximo capítulo continua exatamente nesse momento Se não for inscrito Por favor, inscreva-se Deixa o comentário Eu acho muito legal, cara Porque eu vejo que... Ao passar do tempo assim Tem uma galera que são os mesmos Eventualmente aparecem alguns novos e tal Mas tem uma galera que sempre comenta no canal Há bastante tempo, há mais de ano E... Pô, eu fico muito feliz, cara Teve até um... Um inscrito ali que... Sugeriu um jogo Eu botei um preview e ele ficou bem empolgado ali E é isso aí, gente Enquanto... Vocês vão dando a sugestão ali no canal Se eu tiver o jogo Eu tento colocar pelo menos um preview aqui O meu ponto de vista Ou então eu tento ir atrás E aí a gente vai... Fazendo o canal juntos assim Bele? Então é isso Se puder, deixa aquele comentário Que como eu falei É muito importante pra mim Um likezinho E é isso aí, gurizada Por enquanto é só Eu fui!